5 dicas para que você faça uma excelente prova de concurso público. Dica 1. Leia novamente o edital do concurso referente às regras de aplicação da prova para que você saiba qual o tipo de material da caneta que você deve utilizar. Tudo isso vai constar no edital sobre o dia da aplicação da prova. Dica 2. Confirme o endereço do local da prova. Se possível, jogue no Google Maps para você ter uma ideia de quanto tempo leva da sua casa até o local para que não ocorra nenhum imprevisto e você consiga sair com a antecedência necessária. Dica 3. Leve uma garrafinha de água para que você possa hidratar durante a prova. Também recomendo que vocês levem uma barrinha de chocolate ou uma barrinha de cereal para que você se alimente e consiga dar um gás na hora de resolver as questões. Dica 4. Eu considero a mais importante. Assim que você receber a prova do fiscal, faça a leitura de toda a capa e eu recomendo que vocês façam uma leitura prévia de toda a prova, do início ao fim, lendo rapidamente cada uma das questões e eliminando algumas alternativas que você considera que está errada. Então você já risca e passa para as próximas questões. E a quinta dica é, sempre que possível, passe as questões da sua prova que você tem certeza para o gabarito.